Cristina Ferreira, deixa fãs de boca aberta com o cheio de brilhos, o melhor até agora. Cristina Ferreira superou todas as expectativas com o look elegante e cheio de brilhos que escolheu para conduzir a gala deste domingo. 25 de setembro, do Big Brother à diretora de entretenimento e ficção da TVI deixou os fãs a suspirar com o visual que, para muitos, foi o melhor até agora. Para a ocasião, a apresentadora usou um vestido comprido prateado cheio de brilhos. Condecou talteira e com uma abertura na saia, da estilista Micaela Oliveira e conjugou-o com umas sandálias de salto alto com diamantes. De Aquazura Cristina Ferreira usou ainda um vistoso anel dourado com um leão. Desouro-vos-qui, e colocou extensões no cabelo para usar um rabo de cavalo alto. Pode ver tudo aqui. Como já é hábito, Cristina Ferreira partilhou algumas fotografias do look nas redes sociais e os fãs encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. Maravilhosa Dos vestidos mais giros Que brasa Vestido incrível O mais giro de sempre O melhor até agora Cute Arrasou Gostosa Muito giro vestido Adoro o vestido cheio de brilhos Estás muito bonita Top Lindíssima Belo look Wow Adoro Jeitosa Como sempre Não aguento com tanta beleza numa só mulher És tão deusa Fiquei arrepiado Que maravilha Aleluia Cabelão Que beleza E olhar sedutor Cada dia mais se checa Ativante Pode ler-se Percorra a nossa galeria e veja todos os pormenores do look